Hashtag 27, a história dos meus jogos! A gente não liga pro que o povo joga Quem joga Mega Drive também joga Super Nintendo Sabe esses gamers Nutella que só joga no emulador? Aqui não, aqui é Game Raiz Uhul! Sejam todos bem-vindos a Hashtag 27, a história dos meus jogos, né? E muitas das pessoas acham que eu consegui toda essa coleção Num glorioso lote, não foi bem assim, né? Eu tive que ir lá buscar um por um, na raça, né? E eu vou comentar pra vocês hoje sobre um item que era da minha infância Não é de Mega Drive, mas tinha um vínculo com o mundo dos jogos e interação E aí eu comecei a pesquisar Eu tava com um dinheirinho a mais no bolso Falei, rapaz, eu vou comprar esse bicho aí, mano E eu vou comprar esse bicho aí, mano Mas é, rapaz, agora vai, agora eu vou sem roupa no bagulho, mano Só precisava passar a mão nas costas de alguém, mano E aí, de repente, eu tô lá no Mercado Livre Falei, poxa, eu queria comprar ele e eu não conseguia, mano Eu queria comprar ele e os preços altos R$250, R$220, R$200, R$180, sem a fonte, sem a caixa Falei, caramba, sem manual, sem revista, sem porra nenhuma Falei, mas que brinquedo da bichonga, mano? E aí, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Que já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com tela em LCD Programável Tá imperdível esse vídeo aqui, mano E apresento pra vocês o brinquedo Que eu queria ter comprado Eu acho que eu até me arrependi de ter comprado Pense Bem Da Tectoy, mano Olha aí, ó Esse aqui é... Opa! Aqui, ó Pense Bem da Tectoy Esse aqui é o primeiro Pense Bem Esse aqui é o original dos 1990 E aí eu queria ter comprado ele Eu queria ter comprado, não Comprei, né? Só que, cara Como foi uma batalha, né? Tipo, na história dos meus jogos Eu sempre abordei que eu fui lá na casa do maluco Comprar E andei Apanhei no meu aniversário Eu pisei com o pé dentro do rio Altas brigas Esqueminha sujo Inveja Discussão Cartucho roubado Né? Teve várias presepadas Mas esse aqui já foi uma era de internet Onde eu comecei a garimpar nas redes, né? E aí eu lá nos grupos de Facebook eu não achava Eu ia lá no Mercado Livre e não achava Na OLX eu não achava Falei, cara Que brinquedo da bichonga é esse, mano? E aí eu comecei a assistir vídeo no YouTube Pra eu entender como que funciona o Pense Bem, né? Ele é uma calculadora eletrônica, né? E também Tem algumas interações, né? Não é nada muito, né? Enfim É um brinquedo pra criança E eu vou comprar uma arma de 30 e poucos anos lá Mas eu vou querer comprar um brinquedo desse, né? E aí o negócio tava caro, cara Eu lembro que eu paguei 175 reais, né? E eu paguei caro E aí eu falei pro cara arranjar uma fonte Aí o cara falou que ia arranjar uma fonte E ficamos quase um mês trocando ideia No perfil do Mercado Livre Eu tive que esperar quase um mês O cara arranjar uma fonte pra isso aqui Porque eu falei Mano, eu não vou colocar isso aqui com pilha E ainda digo mais pra vocês ainda A minha frustração começa depois, ó Vai vendo Esse aqui é O Pense Bem Só que, cara O bagulho é tão tenso Que... Ó Vou até mostrar pra você a parte de pilha Tem uma parte de pilha aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar Aqui, ó Vai aquelas pilhas gigantes, tá ligado, mano? Pensa naquelas pilhas invocadas, né? E eu sempre quis ter esse brinquedo, mano Porque não é só videogame, né? E aí, cara Ele fala Faz uns barulhinhos da hora, mano Acho que esses barulhinhos que entrou na minha mente, mano E aí, cara Eu comprei quase um mês Eu esperando o cara conseguir a fonte O cara conseguiu a fonte Me enviou Beleza Eu brinquei duas vezes Com esse brinquedo Eu fiz um encontro Eu coloquei ele pro pessoal brincar Rapaz, um encontro Onde só tem cara velho de 30 anos E os cara brincando Os cara feliz, ó Feliz, mano Os cara, ó Feliz, ó O Deirinho lá feliz Apertando os bagulhos Minha filha também jogou Mas, tipo Ah Esse brinquedo é meio Nutella, pai Olha esse aplicativo meu, sabe? Então É... Passou-se um tempo Depois da... Depois que eu comprei Eis que existe a minha decepção Começa a chover de anúncio Baratinho De 50 30 70 80 100 reais 100 reais completo Com 2, 3 manual E aí aparece um grupo De Facebook E eu falei Caralho, mano Só porque eu paguei 170 Agora os cara Vai tudo sem roupa, mano Defeito Defeito E aí eu falei Rapaz, mas começou a bater Um arrependimento Eu falei Caralho, eu paguei 100 reais acima da média Secreto Um bagulho desse, mano E aí, mano Pra minha depressão Ficar maior ainda Até que Toy vai lá E me lança Um desse aqui, mano Sim, até que Toy relançou Esse brinquedo Esse é o dos anos 90 Esse cara foi lá E relançou Eu falei Caralho, mano Tá certo Que esse cara lançou Com preço altíssimo Acho que era 300 reais, né E hoje tá Acho que 150 Alguma coisa assim Tá até mais barato Do que eu paguei, né Mas Eu fiquei olhando assim Falei Caralho, vai me foder mesmo E aí, mano Aí o Regialdo Vai lá O Regialdo vai lá E me dá um desse aqui, mano Ô Diego Eu pego isso aqui Pra você, mano E eu sei que eu tinha Um outro Que eu ganhei De não sei quem Mas o outro Tá lá embaixo Ou seja Eu tenho 3, mano Aí eu fui pra Feira do Rolo Eu comecei a ver Um atrás do outro Ô irmão Quanto que é isso aqui? Eu quero dar 20 conto aí, mano Falei Porra, mano Se fodeu Paguei caro Pra caramba No negócio, mano Ah, mano É foda Tem coisas que a gente quer Que a gente não aguenta esperar Mas no meu caso Eu até aguentei esperar E eu queria muito E aí acabou Que eu acabei pagando caro Comenta aí Se já teve alguma coisa Que você comprou Pagou muito caro Depois você viu Que tinha arrodo na praça Que o preço era muito mais barato Você pagou astronomicamente Muito mais caro Comenta aí no seu comentário Que eu vou dar um coraçãozinho Vou ler Vou até deixar ele no topo aí, gente Bom, galera Essa foi a história Dos meus jogos A hashtag 27 Onde eu procurei abordar Não só videogame Mas Um dos índices Que são importantes pra mim E acabou que Ai, detalhe, mano Detalhe, mano O manual disso aqui É impresso O cara imprimiu o manual O cara não me mandou O manual original, não O cara é sujo Do mercado livre, mano Mano E eu fui tão na emoção Que eu só peguei o papel Assim, beleza, manual Aí eu fui lá e testei o negócio Testou, opa Qualifiquei no mercado livre Rapaz O cara me mandou Um manual impresso, mano Você crê num bagulho desse, mano? Eu nem fui lá ver Depois se ele tava anunciando Um manual do PCB, mano Mas fiquei com a raiva Mas ainda tomou uma bica ainda Paguei caro Fiquei esperando mais de um mês Ainda tomou uma bica, mano Você crê, mano? Põe no comentário aí, mano Esqueminha sujo Da sujeira, mano Bom, galerinha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E essa foi a hashtag 27 A história Dos meus jogos Me consuma Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah